E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na Vanzinha do Tio Wilson, então seja bem-vindo e bora para o vídeo. Isso aí galera, terça-feira, mais um dia de rota, mais um dia de trabalho, de diversão e vamos que vamos, beleza? Galera, essa rota é a rota das 6 da manhã, no caso 6 e meia que eu começo. Eu tenho 5 alunos, tinha 5 para levar, 6 para levar com a Maria Cecília, mas ela mudou de residência, mudou de bairro, então ela já não vem mais na van, beleza? Então eu tenho o Miguel que está aqui atrás de mim. Dá um oi aqui Miguel, tá lá? É o Miguel, agora nós vamos passar ele para buscar a aluna Evelyn, minha aluna nova. Vamos depois buscar a aluna Alana, depois nós vamos buscar a aluna Liz Clara, a Liz Baker. E por último a Isabela, a Isabela ela já foi aluna minha na van aqui, né? É engraçado, né galera? Eu falo como se eu fosse professor, mas eu falo sem aluna porque é aluno que a gente carrega, tá bom? Então a Isabela, acho que foi em 2019 que eu carreguei ela, se eu não estiver enganado. Não lembro se eu carreguei um ano ou dois anos, eu não lembro. Aí ela voltou agora, né? Então ela é a última aluna nossa. Beleza galera? Então vamos chegando aqui na casa da Evelyn. Chegando lá, eu volto com vocês aí. Fechou? Não sei se esse carro, acho que está dando um ré aqui, vai ficar por aqui mesmo. Está ajeitando, se estacionando. Vamos embora galera, Cuiabazã hoje, desde ontem, na verdade, desde segunda-feira, está nublado. Praticamente trabalhando, até sem o ar ligado, de tão fresquinho que está, está tão gostoso galera. Vamos lá galera, estamos chegando. Casa dela ali, vamos lá. Pronto, vamos que vamos. Está fechado galera, agora não sei se ela vai, né? A mãe dela não avisou nada. Vou aguardar aqui um minutinho. Ela está abrindo ali. Vamos lá. A mãe dela está ali. Vamos que vamos. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E esse tempo... Bom Miguel, e esses anel aí Miguel? O que tem que testemunho deles aí? Não, não sei. Não? Não? Ah, isso não está bom. Tchau, tchau. Se bora galera, já buscamos a aluna Evelyn, já está na van, beleza? Deixa eu colocar o meu... Sintox, o que é mano? Vamos lá galera. O tio está de cara inchado ainda, né? Parece que acordou agora, mas não galera. Eram umas 15 para a E6, já tinha acordado. Acordei primeiro com o meu despertador hoje. Beleza? Então vamos ali agora buscar a aluna Alana, Alana Muricete. A menina mais brava do voo. Beleza? Beleza? Vamos lá? Já volto com vocês aí. Fechou galera? Olha, olha, olha. Vamos fazer o contorno, galerinha? Esse é um contorninho que nós temos aqui no bairro. E é isso aí, vamos nessa. Galera, vai fazer 9 anos, galera, que eu faço essa rota aqui. Meu Deus, eu tinha 32 anos mais ou menos, que eu vou fazer 41 esse ano, né? Então eu tinha, beirando, 32 anos quando eu comecei o transporte escolar. Meu Jesus, como que passa rápido, meu senhor? Vou ficando velho. Opa, vou ficando novo. E é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos gravando aqui para vocês. Eu vou ficando velho, o asfalto vai ficando ruim aqui, galera. O asfalto nunca melhorou aqui não. Sempre foi assim, entendeu? Recapiadasso no máximo. Todo dia, todo ano, recapiam. Só engano os buracos. Aí os buracos mudam de lugar. Vamos lá. Chegamos, galera. Olha a buzina de uno. Vovó já está lá sentada na área. E, galera, eu lavei minha vã. Sábado. Dá um bom dia para a galera aqui. Bom dia. E um sorriso bonito. Vai. A galera vai ver que você é brava. Bom dia, vó. Peraí de te abrir aí. Vem cá. Falei para você, mano. Dá um bom dia, Evelyn. Dá um bom dia, Miguel. Isso. Vamos embora. Vamos lá. Tchau, vó. Tchau. Tchau, vó. Tchau, vó. Tchau, vó. Tchau, vó também. Coloca o cinto, Alana. Alana. Vamos lá, galera. Alana não chama. Vamos lá, galera. Beleza? Vamos lá agora buscar a Loura Liz. Liz Clara. Eu chamo ela de Liz Maker. Que é de maquiagem, né? Porque pensa uma menina que gosta de fazer uma maquiagem, galera. É a Alana. Alana não. É a Liz. A Alana também gosta de um batom. Batom vermelho. E de cabelo vermelho. Né, Alana? Não, eu gosto de... De batom vermelho. Eu gosto de... Cabelo azul, rosa e vermelho. Cabelo azul, rosa e vermelho. Tá vendo? Falei pra vocês. Esse dia ela viu uma menina de cabelo vermelho na escola. Ela falou assim... Que cabelo lindo! Eu falei, aonde? Ela falou, lá, tio. Aquele cabelo vermelho. Falei, olha. Não foi, Alana? E eu falei pra vocês, galera. Eu falei que ela gosta de cabelo vermelho. Beleza, galera? Vamos lá buscar a Liz Naker. Chegando lá. E eu volto com vocês aí. Tamo junto! Oi! Eu sou a Cecília. A Cecília? Ela foi embora daqui do bairro. Aí a gente não consegue mais atender ela. Entendeu? Galera, é o seguinte. Hoje eu vou buscar uma peça. É o kit de correia dentada. Lá na Fiat. Eu comprei... Eu sempre coloco o original, né? A correia dentada. Ela aguenta bem. Mais... 60 mil km, mais ou menos. Certo! Então, 945 reais o kit com desconto. E aí, galera. Bem aqui, assim, ó. Nessa direção. E na outra direção. Que chama na cabeça do amortecedor ali. Tem um... Um batente. Batente não. Um coxinho. Que ele é de ferro e tem uma borracha no meio. Colocar aqui. Aí eu vou... Eu vou aproveitar hoje. E já vou fazer o pedido. Desse... Desse... Desse coxinho, galera. Aí... Os dois. Somando os dois juntos. Dá uns mil e... Uns mil e setecentos. Quase mil e oitocentos reais. É... Parece que é setecentos e pouquinho um. E oitocentos e pouquinho outro. Aí... Eu vou encomendar. Aí chega com 20 dias, galera. Porque meu carro... Eu tô sentindo que ele tá... Batendo aqui. Troque, troque, troque. O barulho, entendeu? E aí... Pra mim... Hoje... São essas duas peças... Que estão faltando trocar no carro. Entendeu? A correia... Que já deu tempo. Tem que trocar. E esse batente. Infelizmente... Já chegou a vida útil dele, né? Eu já tinha trocado de um lado uma vez. E agora troquei. Vou ter que trocar os dois lados. E aí... Acho que o carro tá... Filé. A gente atrás quebrou a maçaneta da porta de correr. Fui lá. Comprei o original. Tava de promoção. Trezentos reais, galera. De oitocentos pila. Trezentos reais. Então, peguei de promoção. Chegamos aqui na casa da Liz, galera. Da Liz Maker. Beleza? E é isso aí, galera. São manutenções que a gente precisa arrumar pra deixar o carro sempre funcionando em dias. Agora a porta tá macia, certo? Beleza? Então deixa a Liz vir. Aí eu volto com vocês aí. Galera, vambora. A Liz acabou perdendo horário. Aí o pai dela vai levar ela. Se não, se eu tivesse que esperar, daí eu que perco o meu horário. Beleza, então. Agora vamos ali ao próximo destino. Buscar a Isabela. Certo, galera? Vamos lá. Pertinho aqui, galera. Nós vamos buscar ela em frente ali ao... Canachoe. Condomínio Canachoe. Certo? Bora, bora, bora. Vamos lá. Quebrou uma linha. Ui, ui. Ui, ui. Olha lá. Olha lá, Isabela. Pera aí. Dá um oi pra galera, tio. Aqui, tio. Dá um oi. Deixa que o tio vai fechar. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, galera. Essa é a Isabela, galera. Ela era pequenininha quando o tio carregava ela. Não é, Isa? Você tinha quantos anos? 9 anos. 9 anos, né? Você andou um ano comigo, não foi? Viu, galera? Foi um ano que ela andou comigo e ela tinha 9 anos. Não foi 2 anos. Mas eu já estava mais certo pra um ano do que 2. Vamos lá. Deixa eu só colocar meu cinto aqui. E aí, agora vamos fazer a entrega deles na escola. Vamos lá. Vamos virar aqui. Beleza? Então vamos lá na primeira escola que é o Miguel. Chegando lá, volto com vocês aí. Fechou, galera? Pronto, galera. Estamos quase aqui, ó. Chegando na escola. Vamos lá. A escola já está aberta, né? Ela abre 15 para as 7 de manhã. 15 para 1. Uma, libera às 11 e libera às 5 da tarde. A tia aqui, ó. Lá do Colégio Espaço Educar. Beleza? Vamos descer o Miguelzão aqui. Ô, Miguelzão. Miguelzão. Espera aí. Espera aí. Esse carro sempre come pra frente. Pra gente ficar mais próximo aqui da escola. Bora, Miguel. Miguel. Vamos lá, galera. Vai, Miguelzão. Bora, Miguelzão. Vamos lá levar ele, galera. Certo? Vai lá, tio. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Isso aí, galerinha. Bora. Lá está a vãzinha do tio. Vamos ali agora deixar a Luna Evelyn e a Luna Isabela. Se tivesse a Liz, seria a Liz também junto. Colocar aqui. E vamos para a próxima escola. Deixa o tio já sair aqui. Está vindo uma fila de carro ali. E para atrasar a gente é daqui para ali, essa fila de carro. Beleza? Vamos lá para a escola. Chegando lá, volto com vocês aí. Combinado? Vamos lá, galera. Chegando, chegando. E Cuiabazão veio, ó. Nublado no 12. Mas é bom assim, galera. Tá bom? É ótimo assim. Pelo menos, né? A menininha querendo atravessar. E o vucu-vucu de carro entra, sai, chega, para, estaciona. É assim mesmo. Porta de escola. Uma escola que está complicada para ela e a Maria Eunice, galera. Porque é uma escolinha que ela tinha dois lados de entrada, né? E aí como está reformando um lado dela, aí o que acontece? Ficou só um lado agora de entrada. E aí o povo está... Tranca a rua, né? Porque é uma mão dupla, né? Vai e volta, né? Aí acaba trancando a rua, galera. Beleza? Vamos parar aqui depois da faixa. Aí elas descem com segurança. E eu tenho que parar desse lado, galera. Se eu parar daquele lado ali que é o permitido, ó. A porta da van fica para a rua. Certo? Vamos lá, tio. Vem. Tchau, Isa. Vamos lá. Fim, ó. Fica aqui, tio. Faixa até aqui, ó. Vem cá. Vamos lá. Bora. Tchau, tio. Vai lá. Tchau, Isa. Vem embora, galera. Beleza? Agora vamos deixar a lana para a dona. Né, Alana? Agora a vez da Alana, gente. Beleza? Vamos lá deixar ela. Vou mostrar para vocês aqui a entrada do Marionice. A que está reformando. Rapidinho. Antes de chegar na escola. É aqui, galera, ó. A entrada do Marionice era aqui. Porque essa rua só desce. Aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eles estão ajeitando. Vai ficar ajeitada a escola. Vai ficar bonitinha. E aí eu tenho que virar a esquerda e esquerda novamente. Só que eu não consigo entrar a esquerda tem dia lá. Porque é lotado. Agora de manhã, esse horário aqui está mais de boa. Eu acredito para entrar. Mas... Onze horas e meio-dia. Não, meio-dia. É... Não dá. É verdade. Não dá. Tem que parar o carro mais na esquina. Certo? Beleza? Vamos lá. Chegando lá, volto com vocês. Ok. O que você está fazendo aí? Pega ali para o tio. Aquela casquinha de bala ali. O que está no banco ali, você está sentada. Pega lá para o tio, por favor. Essa e essa. Dá a mão aqui para o tio. Esquecendo o quê? Acho que eu ia encher a minha mãe. O quê? Ah! Coutinho. Então vamos embora. Beleza? Olha onde eu tenho que deixar a van lá, ó. Vamos lá. Vou deixar a Lana. É a Lana. Vou ficar com o tio. Pera aí, galera. Nós estamos chegando já na escola ali. Pera aí. Tchau para a galera. Olha aqui. Tchau. Tchau para vocês. Vamos embora. Falou, galera. É isso aí, galerinha. Vamos embora. Deixamos a última aluna. Certo? Olha lá onde estava. Vou dar um zoom para vocês. Olha na esquina, ó. Eu tenho que deixar lá porque... Olha como é que é aqui, ó. Aí, olha lá. Isso está vazio, tá, galera? O dia que está cheio... A van, às vezes, nem na esquina eu consigo deixar aqui. Tem que deixar ela de assim, ó. Aplicado. Mas logo, logo aí, eu acredito que... Já vai estar normalizado a construção. E aí, vai ter as duas entradas. Aí, para nós. De transporte para os pais. Vai ficar melhor. Beleza? É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje para vocês. Terça-feira. É somente a ida dos alunos para a escola. Tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostou, você já sabe o que tem que fazer. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E fui!